O Peru, o país sul-americano na costa do Pacífico, possui uma impressionante variedade de tesouros culturais. Templos em ruínas, tumbas históricas e relíquias fabulosas são apenas alguns dos achados fantásticos que o país tem a oferecer como atração turística aos visitantes de hoje. Uma visita para os interessados em arqueologia definitivamente vale a pena. E esses monumentos de outra época da história humana também merecem uma visita para viajantes comuns. Neste vídeo, apresentamos oito descobertas incríveis, das quais você deveria ter ouvido falar pelo menos uma vez. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então nos dê um joinha, inscreva-se no Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa aventura! A máscara de ouro de mil anos Uma equipe de pesquisadores examinou uma máscara de aproximadamente mil anos, feita de ouro puro com mais detalhes. O objeto veio originalmente de um túmulo, do que então era aparentemente uma sociedade de luxo no oeste do Peru, no vale de Lalete. A máscara foi batizada de Sikan, pelo arqueólogo Izumi Shimada. O foco da investigação foi a composição do material da máscara. Além de vários aditivos, resíduos de proteínas do sangue humano também foram encontrados nela. Mas, proteínas de ovos de pássaros foram anexadas, cuja origem não podia mais ser determinada sem dúvida devido à desintegração excessiva. Essas máscaras em nobre elaboração serviram como objetos rituais e também acréscimos aos funerais de pessoas de alto escalão. As cores à base de sinabre eram a marca registrada dessas pessoas, enquanto o ocre era a única coisa usada pela população tradicional. A proporção de sangue representava a força vital, um simbolismo que parecia onipresente na cultura, mesmo de forma cruel. O Sikan não matava pessoas simplesmente para oferecê-las como sacrifícios para rituais e adoração aos deuses. Eles foram deliberadamente feridos de tal maneira que sangraram o máximo possível antes que a morte ocorresse. O uso de sangue nas máscaras também deve garantir o renascimento, ou pelo menos a transformação, em um ancestral deificado. A pessoa que usava a máscara estava em uma posição especial no túmulo, cercada por duas mulheres. Estas sugeriram poses típicas de mulheres dando à luz e suas parteiras. Além disso, havia duas crianças agachadas, o que corroborou ainda mais essa teoria. O Templo dos Mortos Foi uma das grandes descobertas. Em 2013, pesquisadores no Peru escavaram restos de uma antiga sepultura, com inúmeros tesouros de ouro. Não era qualquer tumba. Os descobridores abriram a tumba de um total de três rainhas, que foram enterradas com seus servos, mais de 12 mil anos atrás. O mausoléu tinha uma estrutura semelhante à de uma pirâmide, e foi chamado de Templo dos Mortos. Logo após ser encontrado, os exploradores tiveram que limpar mais de 30 toneladas de entulho e cascalho para obter acesso à câmara mortuária enterrada. A riqueza de artefatos era enorme. Os arqueólogos coletaram mais de 1.200 peças, incluindo joias feitas de prata e cobre, brincos de ouro, tigelas folhadas à prata e machados de bronze. As próprias rainhas foram alinhadas ordenadamente, em câmaras separadas, com 53 outras mulheres. Essas eram servas, sacrifícios humanos, ou simplesmente os dois ao mesmo tempo. Como a descoberta de uma sepultura fechada é rara, a notícia da descoberta foi retida por algum tempo para evitar o saque de túmulos. O local foi atribuído ao povo Uari, que povoou todo o Peru entre os séculos 8 e 9, durante seu apogeu, e mais tarde foram expulsos pelos Incas. A capital dos Uari, Uari, tinha 40 mil habitantes na época. 15 mil a mais que Paris na época. Múmia Bebê O governo planejou originalmente construir uma nova estrada. Mas uma descoberta arqueológica suspendeu o projeto. Há mais de mil anos, antes da época do conhecido Inca, uma criança foi enterrada em uma ladeira nos arredores da capital Lima. Dezenas de corpos mumificados jaziam na tumba escavada, que pelos padrões de hoje, estavam em excelentes condições. Mais de 40 múmias foram localizadas desde então, e o fim ainda não está à vista. Felizmente, a tumba permaneceu quase intacta, apesar de sua proximidade com a grande cidade de Lima. Aparentemente, não houve pilhagens de relíquias e materiais valiosos. Os pesquisadores identificaram um total de 26 sepulturas. Em todos eles, restos mortais mumificados de crianças e adultos foram encontrados em várias poses. No entanto, a descoberta não foi totalmente surpreendente. O local fica na extremidade noroeste do que é provavelmente o maior cemitério inca que foi escavado até hoje, o Puruchuku Huaquerones. E ainda há muito pra ver. Estima-se que apenas 10% das antigas paredes foram escavadas nas últimas décadas. Só isso já desenterrou mais de 2 mil múmias e centenas de tesouros como tecidos, cobre, ouro e prata. Um dos exemplos mais conhecidos de múmias preservadas é, por exemplo, Juanita, a mulher de gelo que sobreviveu ao tempo congelada em uma montanha. Huaca-Hualamarca O Huaca-Hualamarca está localizado em uma das áreas mais ricas da capital Lima. Entre a arquitetura moderna e a grandiosidade, alguns dos vestígios mais antigos da pirâmide de degraus de Huaca-Hualamarca ainda se erguem. Este edifício é considerado a criação de uma grande variedade de culturas antes da grande influência dos conquistadores espanhóis. Até 200 antes de Cristo, de acordo com os pesquisadores, os rastros podem ser checados. As impressões digitais culturais variam da cultura lime aos ítimas e também aos incas. Dependendo da cultura predominante, o propósito da pirâmide também mudou. Alguns o utilizam como centro social, realizam rituais e ali prestam homenagem aos seus deuses. Mais tarde, também se transformou em uma tumba. Aparentemente, isso se devia à proximidade do local cerimonial de Huaca-Puclana. A pirâmide leva o nome da tribo Hualas, que vivia na região ao redor do rio Rimac antes dos Incas. É aqui que mais tarde foi construída a capital do estado latino-americano. Hoje, grandes partes da pirâmide foi restaurada e são ao mesmo tempo um imã turístico. Hoje, exceto por alguns detalhes, é possível ver o edifício em seu esplendor de estilo verdadeiro. É um testemunho claramente visível para todos da alta cultura da época, bem como suas realizações culturais, estruturais e econômicas. Também existe um museu muito próximo, onde várias peças para além da arquitetura estão ao alcance dos interessados. Isso inclui, por exemplo, informações sobre o processamento de têxteis, a fabricação de instrumentos musicais ou ferramentas, e como as antigas tribos os usavam, com eficácia na vida cotidiana. Novas linhas de Nazca As linhas de Nazca são linhas gigantescas que só são visíveis do ar a uma grande distância arranhando o solo, semelhantes aos símbolos do milharal. Outro espécime desses chamados geoglifos foi descoberto em uma encosta no sul do Peru. O misterioso arranjo de linhas e círculos lembra muito um gato. À primeira vista, parece um desenho de criança. É claro, no entanto, que essa representação gigantesca não pode ser obra de um artifício infantil. No início, o gato mal era reconhecível. A erosão natural e os escombros adicionais obscureceram a aparência original cada vez mais com o passar dos anos. No entanto, os trabalhadores perceberam isso como parte de um projeto para redesenhar um mirante natural na encosta. Demorou uma boa semana para que os arqueólogos profissionais descobrissem um antigo símbolo. Essas descobertas não são inteiramente novas. Estruturas semelhantes foram encontradas com mais frequência nos últimos anos. Acima de tudo, nos vales de Nazca e Palpa, considerados a sede da cultura de Nazca, surgiram mais de 80 descobertas comparáveis. Às vezes, eles representam animais, figuras ou plantas, mas alguns são considerados parte de uma cultura muito mais antiga. E estima-se que o símbolo do gato remonta a 100 anos antes de Cristo. Após a invasão do Peru pelos conquistadores espanhóis, o Inca retirou-se cada vez mais para o interior, onde seus últimos locais de refúgio é Vilcabamba, que hoje pertence à região de Cusco, no Peru. Vilcabamba também foi conhecida pelos conquistadores espanhóis como uma base rebelde e, apesar de sua localização escondida, ganhou fama como a cidade perdida dos Incas. Já em 1911, um explorador americano chamado Hirang Bingham acreditava ter descoberto Vilcabamba enquanto olhava as ruínas da cidade de Machu Picchu. Um sentimento disse-lhe que devia ser a cidade perdida dos Incas. Foi lá, por volta de 1529, que os últimos líderes incas se esconderam. Até 1573, eles governavam os escassos remanescentes do Império Inca e desafiaram os adversários espanhóis. Cercada por densas matas e folhagens da selva, a cidade sempre esteve bem escondida e sempre foi de difícil acesso. Na verdade, Vilcabamba foi descoberta por Jenny Savoy. Quase 55 anos depois de Hirang Bingham, em 1964, hoje as ruínas são um lugar interessante para os turistas. Da cidade de Vilcabamba, excursões a pé, de até 9 horas em uma direção, levam ao sítio arqueológico. Aliás, Vilcabamba também é conhecida fora do Peru. A aldeia dos Centenários está localizada no município de mesmo nome no Equador. As pessoas lá envelhecem de maneira incomum, em média. Ninguém pode explicar exatamente por que é isso. O que alimentou um mito sobre poderes mágicos de cura e o lugar se tornou uma espécie de local de peregrinação para os enfermos. Monólito de Saihuit O Saihuit é uma coleção de sítios arqueológicos onde podem ser encontradas formas e decorações dos tempos antigos esculpidos na rocha. Alguns deles são de tamanho e diversidade surpreendentes. Provavelmente, o exemplo mais famoso é o monólito Saihuit, que está localizado a cerca de 45 quilômetros a leste de Abancay, capital da província de Abancay, no Peru. No alto das Montanhas dos Andes. Existem inúmeros monumentos esculpidos desse tipo para serem encontrados lá. Acredita-se que o monólito seja um centro de culto religioso e tenha mais de 200 motivos diferentes que foram imortalizados nele. Linguisticamente, seu nome é baseado em Saihuita, que significa algo como local de orientação ou alinhamento. Tem cerca de 20 centímetros de largura, 3,6 metros de altura e muitas esculturas de animais como crocodilos, sapos e felinos que adornam o seu exterior. As estruturas de pedra em si não são de origem natural e acredita-se que tenham sido movidas para lá. O pesquisador Dr. Arlan Andrews teorizou que o monólito e outras pedras podem ter sido usadas como modelos em miniatura para testar as técnicas, projeto e documentação de fluxos de água. Existem inúmeras outras esculturas na área, algumas em grandes rochas arredondadas, que revelam um estilo completamente diferente. Quem exatamente usou este site para qual propósito ainda não foi totalmente esclarecido. Tumba no Peru Em um subúrbio de Lima, vários arqueólogos encontraram duas múmias intactas dentro de um cemitério anterior aos Incas. Múmias e túmulos não são necessariamente incomuns lá, mas dois espécimes completamente intactos são considerados um verdadeiro achado de sorte. O local é a Huaca Puclana, que outrora herdou a famosa pirâmide de Huaca-Hualamarca, em sua função de local cerimonial. As duas múmias, um adulto e uma criança, aparentemente estavam equipadas com ricos suplementos para as sepulturas. A criança assumiu o papel presumido de vítima e companheira na vida após a morte. Entre os acompanhamentos, encontraram-se vasilhas com enfeites ornamentais, como motivos de gatos, que aparentemente servem para beber uma espécie de chá, 12 saquinhos de tecido e os restos de três porquinhos da Índia. Os achados de 2013 estão entre os mais bem preservados do gênero desde as pesquisas e escavações da Huaca Puclana, que começaram em 1981. Desde então, mais de 70 sepulturas foram abertas. Entre elas estava uma mulher que aparentemente foi enterrada com seus quatro filhos. A Huaca Puclana foi construída entre 100 e 500 d.C. e estima-se pelo menos 2.500 hectares de terra para si. O Peru é um verdadeiro tesouro para os arqueólogos e esconde muitos segredos de civilizações antigas, que o país só lentamente revela após um processamento cuidadoso. Algumas histórias e destinos humanos podem ser reconstruídos. Outras parecem perdidas para sempre e deixam espaço para especulações. Você gostou dos exemplos mencionados nesse vídeo? Você já se maravilhou com as ruínas ou achados semelhantes de perto? Ou de repente teve algum tipo de experiência arqueológica? Escreva pra gente a sua opinião aí sobre esses assuntos nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau!